Olá, pessoal! Tudo bem? Vamos papar? Vamos papar, meu amor, tá? Você tá papapando, tá? Tá? Ó, gente, sabe o que é isso aqui? Vai pra teleca. Vamos papar? Vamos papar? Papar? Vamos papar? Você tá papapando, meu amor? Isso, papo. Papo milho. Você gosta de milho, papo? Essa mamãe coloca milho quase todo dia pra você. Vai? Papá. Papapeteleca. Papapeteleca. Aqui, meu amor. Vontade de apertar esse negocinho que eu tenho. Que coisa mais fofinha, peteleca. Nossa. Olha. Desse jeito que você come o milho? É? Ai. Meu dedo é o milho. Tá vendo, gente, como que ele vem no milho? Olha, olha, gente. Olha. Olha. Olha, gente, que brameza. Olha lá. Com raiva. Com raiva de mim, vai. Olha lá, gente, ó. Porque eu acho que ele não quer comer. Ai, ai, ai. Essa coisinha. Olha, gente. Olha. Tá nervoso. Vontade de apertar. Ai, que bico mais lindo, peteleca. Não quer mais, né? Tá bom. Tá bom. E agora? Se eu falar bye-bye. Bye-bye. Ó, bye-bye. Tá bom. Não vou colocar mais, ó. Ele quer pegar meu dedo, gente. Tá doido pra pegar meu dedo. Para com isso. Para com isso, peteleca. Sai daqui. Sai daqui. Eu não tô falando ficar aqui. Tô falando sai daqui. Vai. Porque você fala tudo. Vem aqui. Sai daqui. Vai lá. Peteleca da minha... Ei? Vou pegar meu dedo que tá aqui no celular. Gente do céu. Fala bye-bye, então. Tá muito violento. Fala. Bye-bye. Bye-bye. Violento.